Então, meus amores, como é que vocês estão? Vou começar assim, toda maquiada, aí vou mostrar pra vocês uma coisinha que eu ganhei da Gama Italy, um... Não é... Fóreo é uma marca, é igual o fóreo, é um aparelho igual a esse pra fazer limpeza na pele, pra ajudar a cuidar da pele, e eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona aqui, tá? Tá? Pronto, ó, ele tá aqui, ele é um Moon Clear, pele suave e luminosa, ele tem 8 mil pulsações sônicas por minuto, então ele é potente, como eu disse, ele é, então, pra cuidar da pele, ele ajuda se você passar um sabonete, ele ajuda na hora de você espalhar, de você fazer a limpeza, de passar um creme, por exemplo, se você vai passar um hidratante, Normalmente, ele, com as massagens que ele faz, ele ajuda a penetrar melhor esse creme, fora a massagem que ele faz na pele. Como eu disse, a massagem vibratória proporciona uma melhor absorção dos produtos, proporciona uma pele mais suave, mais iluminada, né, no dia a dia, porque o importante é o quê? Se a gente, nem que a gente não use maquiagem, mas o importante é a gente manter uma rotina de limpeza na nossa pele, por quê? Não é só uma questão de beleza, não é só uma questão de beleza, é uma questão de saúde, porque quando a gente faz isso, a gente remove células mortas, a gente remove toda aquela pele morta que está, né, que a gente produz todo dia, que é um acúmulo de sujeira, um acúmulo de poluição, de vento que castiga a nossa pele, poluição, eu vou mostrar para vocês, então, antes da gente usar isso daqui, a gente vai usar o quê? Esse lencinho da Rica, que eu ganhei lá também na Beauty Fair, no estande da Rica, que promete também tirar maquiagem, limpa, demaquila, antioxida e ilumina a pele. Vamos ver, então, vou usar junto com vocês aqui. Ele abre aqui, é igualzinho aquele lencinho, né, de bebê, tem a mesma abertura. Ó. Então, vamos lá usar. Tem um cheirinho bem agradável, vai ver bem gostosinho. Ó, tá tirando mesmo. Olha a diferença. Tirou tudo. Então, eu vou tirar a maquiagem, aí eu volto para a gente usar aqui o Moon Clear, tá? Da Gama Italy para a gente... Pronto, ó, já tirei a maquiagem, eu usei dois lencinhos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Então, eu usei esse lencinho aqui da Rica, eu gostei, vocês viram que eu estava com uma maquiagem bem pesada, né, bem colorida, e saiu tudo. Ó. Aprovado esse lencinho. Fora que tem um cheirinho bem gostosinho, tá? A embalagem, então, vem com 25 unidades, o tamanho dele é 14 por 20 centímetros, ele tem um tamanho bom. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ele tem um tamanho bom, eu praticamente com um lencinho só, eu tirei toda a maquiagem, ó. Ele ficou bem sujinho, bem... tirou bem a maquiagem. Esse aqui foi mais para tirar a maquiagem do olho, que era a mais pesada. Agora, vamos ao que interessa aqui, ó. Então, ele vem aqui dentro da caixinha, deixa eu deixar a caixinha aqui, ó. Vem com o carregador aqui, você carrega numa entrada USB, aí conecta aqui, ó, a pontinha para conectar aqui, e a entrada USB. Bom, então, eu vou chegar um pouquinho mais perto para vocês verem. Aqui ficam as cerdas para limpeza, aqui as cerdas para massagem. Ele tem, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas ele tem o mais e o menos aqui para intensidade. O botãozinho... o botãozinho ligar, que é aqui, ó. Ó. Ele tá ligado. Peraí que eu vou desligar ele para a gente poder usar. Então, como eu já fiz a limpeza com o lencinho, eu vou fazer a aplicação de produto aqui para massagem, tá? Tô usando um creme hidratante. Opa, cabelo não, né? E aí, a gente vai ligar ele. Ele tá numa velocidade média. E aí, eu vou no modo massagem aqui, ó. Ó. E aí, a gente vai ligar aqui. E aí, deixa euzer. Olha, eu tô gostando, viu? Ele é bem levinho pra segurar, ele não é pesado. A massagem é bem gostosinha. Vocês viram que eu passei pouco produto, né? E deu pra passar no rosto inteiro, ele espalhou bem. Gostei bastante dessa massagem aqui. E nada como vocês verem o produto, né, funcionando pra saber se ele é bom ou não. Pronto, vou desligar ele. Olha, eu gostei, tá? Bom, quais são as minhas considerações? Eu gostei, né, do modo massagear. Eu não usei o modo limpar porque eu queria testar o lencinho primeiro pra saber se ele era bom. E realmente ele é bom, tá? O lencinho da Rica. Então, esse produtinho aqui, o Moon Clear da Gama Ita, ele tá aprovado. Eu gostei. Eu achei que ele espalhou muito bem o produto. Eu tô pondo a mão aqui, eu tô sentindo que toda a pele tá hidratada, fora que ela tá bem macia. Eu gostei. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer comigo o Moon Clear da Gama Ita, de conhecer o lencinho da Rica. E espero vocês no próximo vídeo. Beijo pra vocês!